Sete horas e trinta minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar primeira edição, hoje dia dez de maio de dois mil e vinte e um, voltamos ao vivo hoje com o vereador Anderson de Matos, né? Presente conosco aqui, é sempre, né? Muito bom poder recebê-lo, vereador, eh mais uma vez, seja bem-vindo aí ao Folha no Ar primeira edição, bom dia. Bom dia Nogueira, bom dia Luizio, bom dia pra toda a audiência do Folha no Ar, um prazer poder estar aqui com vocês e com a audiência de vocês, muito obrigado. Obrigado a você, eh, vereador, a gente marcou, eh, na verdade, o que levou a gente a marcar inicialmente foi a questão de Lagoa de Cima, né? Uma entrevista do pessoal do Sofiac aqui, eh, na segunda-feira da semana retrasada, não foi isso, Mogueira? É, foi isso. O dia vinte, deixa eu ver aqui, achar aqui, dia vinte e seis de abril. É, mas ele fez uma série de avaliações do quadro nacional, do quadro local e o Sofiac não conhece, é um ambientalista, é um historiador, né? Falou de um projeto que eu, pra sincero, até então desconhecia. Eh, turístico lá de Lagoa de Cima e, e aí, tão logo ele falou, fez as críticas dele, eu aqui no arco, como a gente faz, sempre faz, ofereço espaço contraditório, jornalismo só se monta com, 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 contraditório, liguei pra você, tão logo acabou a entrevista e a gente marcou e, mas depois teve, esse vai ser o assunto do bloco, do bloco seguinte, a gente marcou pra esse bloco, que a gente fez uma sequência aí, a gente publicou na, uma matéria de análise no dia primeiro de maio, no sábado, retrasado também, eh, uma matéria pegando declarações de vereadores, inclusive sua, na tribuna da Câmara, em sessão na tribuna da Câmara, sobre discussão da pandemia da Covid e levamos essas declarações à análise de, foram sete, eh, vereadores, né, que tiveram suas declarações analisadas, inclusive você, pra sete especialistas da, da ciência, né, o biólogo Carlos Bacelar, né, do Laboratório Plínio Bacelar, moda do estado do Rio, não só de Campos, como interiores do estado do Rio, o cientista político e sociólogo Jorge Gomes Coutinho, professor, professor da UF Campos, o historiador João Monteiro Pessoa, professor do IFE, o economista José Alves de Zevedo, Neto, professor da Universo, o biólogo Leandro Monteiro, professor da UEMF e o médico infectologista Nelly Artíris, que é uma referência aqui, né, na, na, de infectologia em Campos na região. É, e a declaração sua, eu vou começar por aí, Anderson, se me permite, é, eu vou ler aqui a declaração sua, feita no dia treze do mês passado, falando na tribuna, queria, abre aspas, Anderson de Matos, queria falar do artigo científico que diz que o lockdown não diminui o número de mortes por covid-dezenove. O artigo publicado na revista Scientific Reports, do grupo Netre, por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, teve repercussão internacional ao afirmar que o lockdown não diminuiu o número de mortes por covid-dezenove em diversos países no mundo. Antes, o cientista Mike, Mike Levy, da Universidade de Stanford, vencedor de um Nobel de Química em 2013, também falou contra o lockdown. E há quem deixou de ser tratado por outras doenças. Existe uma série de estudos científicos de renomadas, pessoas renomadas da ciência, que comprovam que é um tipo de medida que desencadeia uma série de outros problemas, sem contar a questão econômica. A declaração sua, na tribuna da Câmara no dia treze, no mês passado. Vamos para a primeira análise, eu gostaria que você fizesse uma análise da análise da sua declaração. Carlos Bacelar. Tudo que eu disse. Não, é só para que o ouvinte pode um, da matéria não está lembrando. Mas eu, pois não, pois não. Nogueiros, ouvinte que nos acompanham, não há unanimidade na ciência com respeito ao lockdown. Não é unânime. Quando eu, ou qualquer outra pessoa, qualquer colega vereador, fala com base, não em uma opinião, não é subjetivo. Até porque quem somos nós para contrariar a ciência. Mas existem outros cientistas, por exemplo, houve nos Estados Unidos, uma união de mais de seis mil especialistas. Você falou aí de, acho que seis especialistas aqui nosso, da redondeza. Nos Estados Unidos, houve uma união de mais de seis mil especialistas e cientistas que se posicionaram contra o lockdown. Ou seja, quando você fala contra o lockdown, você não está sendo negacionista, você não está indo contra a ciência. Você tem um posicionamento, você tem uma medida restritiva que é adotada, que vem sendo adotada em meio à pandemia e que é, e que se trata de uma medida que não há unanimidade entre especialistas e entre a ciência, os cientistas. Então, quando a gente fala, nós falamos com base no que esses outros cientistas falam. Então, se é negacionista, se é ser negacionista, se é ir contra a ciência falar isso, então o que vem de lá pra cá, na contramão, que é favorável ao lockdown, é a mesma coisa também. Eles também estão sendo negacionistas, eles também estão sendo contra a ciência. Justamente, não por causa de uma opinião, mas por conta dessa falta de unanimidade. Não há unanimidade com respeito ao lockdown. E aquilo, né, Aluísio? Se nós pararmos para verificar a situação, você vai ver que o lockdown é adotado, daqui a pouco volta, daqui a pouco adota de novo e a situação permanece, não muda. Aí você parte para aquela máxima de você utilizar o bom senso. Se a gente adota uma medida e ela não resolve o problema e ela traz um outro grande, mas grandissíssimo problema, que é o problema econômico, que é o problema da fome. Então, a gente tem que equilibrar. O que, na verdade, é, quando nós, eu digo eu, quando eu falo contra, eu falo no sentido de ter que ter um equilíbrio. É necessário. Por exemplo, aqui em Campos do Itacasa, nós temos 48 mil, 65 mil famílias, 628, que estão na extrema pobreza, vivendo com renda de 89, de 0 a 89 reais. São pessoas que estão numa situação desesperadora de não ter o que comer. E se você fica adotando esse tipo de medida, que você não tem unanimidade entre especialistas e cientistas, esse quadro se agrava. E quando falando nessa quantidade de quase 50 mil famílias, nós não estamos falando de 50 mil pessoas. De pessoas, em número de pessoas, passa de 120 mil pessoas. Após essa onda de vai e volta, fecha e abre a economia, isso deve estar chegando perto de 150 mil pessoas na extrema pobreza. Então, precisamos, necessitamos de ter um equilíbrio. Uma vez que quando encerra o lockdown, daqui a pouco tem que fazer de novo. Então, é algo que tem que ser muito bem analisado, porque senão a gente, nós fazemos com que dois problemas passem a existir. O vírus, que não tem como se livrar dele agora, a princípio ainda não há, o que pode ser feito é a vacina, mas o vírus vai permanecer aí e você conseguir conseguir equilibrar a economia. Eu queria, Anderson, em vez de eu dar uma opinião, eu vou ler aqui as opiniões dos especialistas e queria que vocês comentassem, por favor, segundo essa declaração sua que eu li inicialmente, que você reafirmou aqui e estendeu. O Carlos Bacelar disse sobre a sua declaração. Segundo a Nature, que você citou, né, a revista científica britânica, um trabalho publicado por U I. I. Ziyang, que é a matemática chinesa da Universidade de Berkeley, na Califórnia, abre aço do que ele disse, o especialista, as medidas de redução do contágio em 1,7 mil localidades da Ásia, Europa e Ewa sugerem, 140, sugerem que 140 milhões de infecções haviam sido evitadas ou adiadas graças às restrições, fecha aspas. Evidente que o lockdown diminuiu o contágio. A ciência vem demonstrando isso com evidências indiscutíveis. O exemplo de Portugal é claro, dois meses de lockdown pleno, com vacinação em massa, testagem em massa, ajuda econômica em todos os níveis. O resultado? A média de 300 mortes, 300 mortes de IA em março, passou a zero de mortes essa semana. Valeu o sacrifício? Se o Bolsonaro fosse presidente do mundo, faria intervenção para Portugal, porque o governo local tinha decretado, entre aspas, estado de sítio. É a primeira análise feita por Carlos Bacelar, do Laboratório Plínio Bacelar. Queria que você comentasse, por favor. Então, aí eu tenho aqui, veja bem, pesquisador da Universidade de Edibur, na Escócia, conclui que as infecções na Grã-Bretanha já estavam diminuindo antes mesmo do lockdown começar. Outra, pesquisa dinamarquesa divulgada em dezembro do ano passado afirmou que o lockdown não teve nenhum efeito na taxa de infecção dos onze municípios, onze, estamos falando, não é de um como o campo, estamos falando de onze municípios naquela localidade, naquele território que foi analisado. Então, você vê que existem opiniões cientistas, pessoas renomadas, respeitadas, respeito à opinião de todos, mas nós temos, como eu te falei no início da nossa conversa, nós não temos uma unanimidade. Assim como ele tem o posicionamento dele e ele quer comprovar, existem outros, mundo a fora, eu estou te falando, nos Estados Unidos, nós estamos falando de seis mil, não estou falando de seis, nós estamos falando de seis mil especialistas e cientistas que tiveram o mesmo posicionamento dele, porém, contrário ao que ele está falando. Entende, Luiz? O Jorge Gomes Coutinho, assistente político e sociólogo, professor da UF Campos, analisando sua declaração, argumento curioso, faz a propriação seletiva do argumento de autoridade, o Nobel em Química, mas ignora que outros tantos laureados com o Nobel e demais cientistas apresentam justamente o oposto. Há a nossa autoridade, entre aspas, isso adequa e nos é conveniente a dos outros. Para estes outros, talvez caibam termos como globalista, esquerdopata e afins. Só pode ser argumento de alguém sem treinamento científico em qualquer campo. E esse treinamento é desonestidade intelectual pura e simples. Ignora que salva as mortes, sequelas dos pacientes, os danos provocados pela pandemia são reversíveis. Recuperação mais ágil se as medidas reconhecidas forem seguidas. Isolamento social, assepsia quando ocorrer a exposição no espaço público, testes de vacinação em massa. pode comentar, Anderson? Sim, sim. É o que eu falei para você. Ele, dentro da área dele, ele vai ter um posicionamento em consonância com aquilo que ele acredita. A questão pode existir em muitos pontos dela a questão ideológica? Pode. Não há menor sombra de dúvida. Tanto quanto para quem é de direita, quanto para quem é de esquerda, você vai ter questão ideológica envolvida. Mas se fosse restringir simplesmente a ciência, nós permanecemos em uma situação de que não há unanimidade. Ele simplesmente vai se ater ao campo dele. A área dele científica vai falar com base nela. Mas não muda nada. É a opinião dele, essa é a realidade, é a opinião dele, com base na opinião dos cientistas que concordam com o lockdown. Você tem a sua com base nos cientistas que concordam com o lockdown. Eu tenho a minha com base nos cientistas que discordam com o lockdown. Você é negacionista? Eu sou negacionista? Entende? Essa é a realidade. Precisamos analisar a coisa de uma forma razoável, sem trazer aos extremos. O problema é que quando há uma opinião contrária à daquelas pessoas que acreditam que as suas opiniões são absolutas ou são realmente as verdadeiras, aí você fica totalmente contrário àquelas pessoas que não acreditam naquilo que você está falando. Só que faz parte da democracia, podemos dizer assim, né? É democrático divergir. E divergir de forma respeitosa. Eu não preciso tratar você, a título de exemplo, como esquerdopata. Você não precisa me tratar como radical de direita, extremista de direita. Eu acho que você pode ter a sua opinião, eu posso ter a minha, divergirmos de forma respeitosa. Curiosidade, ou você é o Geórgio Gomes Coutinho, ou você sou eu, a Luís Abreu, ou você é Cláudio Nogueira, ou você é o ouvinte da rádio? Eu não me refiro a você, pessoalmente, ou o Nogueira. É o você, aleatório, né? Aleatório. Tá bom, então vamos aqui ao você de enxecada aqui, que é o João Luteiro Pessoa, o historiador, que diz o seguinte, sobre a sua declaração. Espero que esse comentário tenha sido feito no início da pandemia, em dois mil e vinte, ou desde então, essa retórica contra o lockdown, que é uma descrédita do mundo inteiro. Basta observar que os países que adotaram medidas restritivas mais rigorosas e organizadas estão voltando à normalidade primeiro. O lockdown não é desejo de ninguém e causa problemas, mas é a única solução temporária até a vacinação em massa. Criticar o lockdown nesses termos, os termos da sua declaração, Anderson, é equivalente a criticar um tratamento de quimioterapia por fazer o paciente sentir náusea e perder os cabelos. Os efeitos coletariais existem e devem ser minorados como possível, mas a alternativa a esse tratamento é a morte. João Monteiro Pessoa, professor do IF Campos. Perdão, o IF só tem Campos. Olha, o doutor David Nabarro, ex-candidato do Reino Unido para chefiar a OMS e atual enviado especial para a Covid-19 da organização, afirmou que a única coisa que os lockdowns conseguiram foi aumentar a pobreza. Abre aspas. Nós, da OMS, não defendemos o lockdown como principal meio de controle desse vírus. Estamos falando de quem? Da OMS. A própria Organização Mundial de Saúde, ela chegou ao ponto de afirmar que nós não defendemos o lockdown como principal meio de controle desse vírus. Como principal, Aloysio. Ou seja, existem outros. Por que só a insistência com o lockdown? Eu não sei se eu já, acho que eu contei aqui uma vez isso, Aloysio, em uma entrevista anterior. No início da pandemia, já que você tocou no assunto aí... Não, o João tocou. Isso, 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 perfeito. O que o João fala sobre o início da pandemia, eu vou te falar do início da pandemia. No início da pandemia, eu tive alguns sintomas fortes e procurei a emergência do hospital. Quando eu cheguei na emergência, devia ter umas 15 pessoas sendo atendidas, 10 a 15 pessoas sendo atendidas. Aloysio, eu conversei com um senhor já, o senhor, modo de falar, deve ter entre 50 e 60 anos. Ele, comprovadamente com PCR pra covid-19, sentado de frente pra mim, com máscara, já com a mangueirinha de oxigênio no nariz, eu de máscara, a distanciamento mais ou menos da minha cadeira pra dele, uns dois metros, ele comprovadamente infectado. E eu com suposta, com posição de infecção, supostamente infectado. Eu conversei com ele normalmente, ele falou que o pai tava infectado, que ele tava infectado, tava só aguardando pra poder subir, tava com 40%, parece, do pulmão comprometido. Eu tava num ambiente onde deviam ter quase 15 pessoas entre infectados e com suposição, supostas infecções, e depois eu saí dali, fiz o PCR e eu não tava infectado. E nem fui lá dentro. O que que me garantiu que eu não me infectasse dentro daquela emergência? Uma vez que eu tinha alguns sintomas parecidos, mas não era o vírus. O distanciamento e a utilização de máscaras. Quando nós observamos esse, essa recomendação científica, que há uma unanimidade nela. Isso nós podemos garantir, que há uma unanimidade. Você, o Nogueira, as pessoas que estamos acompanhando, os cientistas, todos nós unanimemente concordamos que ao utilizar a máscara e manter o distanciamento, as pessoas não vão se infectar. Eu vivenciei isso aí na prática. Então, é por aí. É exatamente por aí. A outra medida que como a OMS coloca aqui, como não sendo a principal, porque existem outras, é necessário que essas outras sejam utilizadas. As outras a serem utilizadas são essas aí. A máscara, o distanciamento, a higienização das mãos. Quando você faz isso, você mantém a economia. Você não vai matar as pessoas de fome e de vírus. Você vai fazer com que as pessoas aprendam a lidar com o vírus. É igual a escola, Aloysio. Eu sou totalmente a favor que a escola, ela volte a funcionar presencialmente. Quem são as crianças, os professores que não deverão participar presencialmente? Aqueles que têm comorbidades ou aqueles que não quiserem. Obrigado, né? Mas, como poder público, eu sou totalmente favorável que ela retorne presencialmente. Por quê? Porque você tem professores, você tem alunos que estão convivendo com esse cenário caótico, que já aprenderam a conviver com esse cenário caótico e que têm medidas cientificamente comprovadas para lidarem com esse cenário caótico e conseguirem superar. Eu acredito que seja por aí. A sua relação sua de volta às aulas, favorável às aulas presenciais, é um coração forte que deve gerar reações do CEP. Enfim, não vou antecipar isso, mas é um posicionamento, um posicionamento fatalmente vai gerar, vai gerar reações. Mas, sim, você é um homem público que está acostumado com isso. Agora, vamos seguir aqui porque estamos chegando já ao final do primeiro bloco. O economista, aí a área que você defende, né? Você está falando assim, né? Economia, 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 economia. E o José... Aluís, um instante, desculpa te interromper. Eu não estou falando de economia, economia, economia. Eu estou falando economia, vida, economia, vida, economia. Ambas estão entrelaçadas. Não tem como disso... Até porque você não tem economia de morto, né? Morto não compra, não produz, né? Não tem vivo sem economia também, porque não come. Sim, sim, sim. É a realidade, né? Mas é... Eu falo na dicotomia posta, né? Entre economia e... É uma dicotomia posta no Brasil. Acho que o único país onde isso existiu ali no Brasil e prevaleceu foi a Suécia, que admitiu que errou nisso, buscar a imunidade do rebanho. Mas, enfim, eu quero ficar aqui nas declarações, acabar de lê-las. O José Alves Ivedo Neto, economista e professor do Universo, ele tem uma posição mais, talvez, de todos os ouvidos, foi a que demonstrou ser favorável à arrebentura do comércio em campos. Ele disse aqui, respeito muito a ciência e não vou entrar... Analisando sua declaração, Anderson. Respeito muito a ciência e não vou entrar no mérito para discutir a publicação do cientista na revista. Todavia, acho, sim, que deve ser uma sede equilibrada para conciliar os aspectos relativos à saúde e à economia, como a gente está falando aqui agora. E, em algumas situações, até mesmo fazer o lockdown de forma organizada. O grande problema do combate à pandemia no Brasil está relacionado à falta de uma coordenação nacional do governo federal, que subestimou a crise sanitária através de declarações infelizes do presidente da república, que, inclusive, afirmou com todas as letras, em março de 2020, que morreriam apenas 2 mil pessoas. E na quinta, que era aquela semana, né, dia 29 do mês passado, ultrapassamos a marca dos 400 mil brasileiros mortos. Queria sua análise, por favor. Veja bem, Aloysio. Ele fala que uma coordenação nacional, supostamente uma coordenação nacional, de acordo com a fala dele, não chegaríamos a essa quantidade de mortos, né? Agora, não sei o porquê que as pessoas falam isso. Porque todos nós temos o conhecimento que, logo no início da pandemia, essa prerrogativa de coordenação nacional foi retirada do governo federal e foi dada aos estados e municípios. São os estados e os municípios quem coordenam o combate ao vírus, as medidas de restrições, tem muito o que se falar com respeito a isso. Eu acredito que você, isso independentemente do governo que seja, a partir do momento que você tem um governo federal e dele é retirada a prerrogativa por um tribunal superior, como foi o caso do STF, para poder dar essa prerrogativa para estados e municípios, fazer o combate, adotar a medida de restrições de acordo com as necessidades locais, eu acredito que um tipo de declaração como essa foge muito, né? Extremamente da realidade. É uma opinião, eu respeito, mas a realidade dos fatos são essas. Anderson, você me desculpa, mas a declaração que você está dando não corresponde à verdade. Desculpa, mas porque vários ministros do Supremo disseram, disseram, disseram... Não, calma aí, você falou, eu escutei, deixou para falar esse argumento depois. Vários ministros do Supremo disseram que o que foi feito, tem publicação na Jus Brasil, enfim, todos os ministros do Supremo, foi dividir a responsabilidade com os estados e municípios. Em momento nenhum foi tirada a responsabilidade da Coordenação Nacional, do governo federal, até porque, basta você, vereador, você sabe disso, as vacinas de campos são repassadas pelo governo federal ao governo estadual que repassa, por exemplo, as vacinas. Então, logicamente, que há participação do governo federal também. Não é só dos estados e municípios, nem é só da União, é de todos. Agora, a coordenação geral, cadê a União? Hora nenhuma isso foi tirado da União. Totalmente retirado. Vou te dar um exemplo, Luiz. Houve medidas que foram adotadas nos estados, no estado do Rio de Janeiro, e que aqui, no ano passado, não foram adotadas, porque o prefeito, por conta dessa autonomia, ele decidiu que não adotaria. Lá no Rio de Janeiro houve a medida. Lá se adotou. O campo dos Goitacais se encontra dentro do estado do Rio de Janeiro, mas por conta da autonomia não foi adotada essa medida aqui. E assim, a nível federal, estadual e municipal. A culpa, ela tem que ser de todos? Obviamente. Agora, é uma situação em que nós nos encontramos, que inevitavelmente, infelizmente, lamentavelmente, como está acontecendo no mundo inteiro, esse vírus maldito nos vem ceifando vidas. Eu vou ler aqui a manifestação do Supremo Tribunal Federal, datado 18 de outubro de 2021. Vou ler aqui. Esclarecimento sobre decisões do STF a respeito do papel da União dos estados e municípios na pandemia. Não é verdadeira a afirmação em redes sociais de que a Suprema Corte proibiu o Governo Federal de atuar no enfrentamento da Covid-19. A Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal, STF, esclarece que não é verdadeira a afirmação que circula em redes sociais de que a Corte proibiu o Governo Federal de agir no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Na verdade, o plenário decidiu, no início da pandemia, em 2020, que União, Estados, Distrito Federal e Municípios têm competência concorrente na área de saúde pública para realizar ações de mitigação dos impactos do novo coronavírus. Esse entendimento foi reafirmado pelo ministro do STF em diversas ocasiões. Ou seja, conforme as decisões, é responsabilidade de todos os entes da federação adotarem medidas em benefício da população brasileira no que se refere à pandemia Supremo Tribunal Federal. É essa autonomia que eu acabei de te falar. Essa autonomia, ela foi dada para estados e municípios. Vou te dar um exemplo bem prático. Por exemplo, aí você manda, aí você é o chefe na folha. O Nogueira, os demais funcionários, as demais pessoas que colaboram, os demais colaboradores, eles vão fazer o que você disser. Porque formou-se uma equipe aí sobre a sua coordenação. Você não virou para o Nogueira e deu para ele a autonomia de dizer para ele assim, Nogueira, se eu não for para fazer o programa com o vereador, você pode fazer. Você não delegou isso para ele. É você quem vai fazer. Ah, você chegou atrasado. É você quem vai fazer o programa. Porque você é quem manda. É autonomia. Essa autonomia foi dada para estados e municípios. Tanto que, repito, lá no Rio de Janeiro, houve uma medida e aqui o prefeito se recusou a adotar a medida. É nesse sentido que eu estou falando para você. A autonomia foi dada? Então, os estados e os municípios vão agir com medidas restritivas dentro dessa sua autonomia. Eu vou repetir aqui para ficar clara a verdade. O STF esclarece que não é verdadeira a afirmação de que circulam em redes sociais que a Corte proibiu o governo federal de agir no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Então, é o Supremo Federal dizendo que não é verdadeiro. Em relação ao grupo de comunicação, rapaz, toda vez que eu, por acaso, não venho, eu tenho toda autonomia para fazer o programa, como eu já fiz algumas vezes aqui. Talvez esteja trazendo experiência, talvez, da Record. Eu não sei. Aí pode ser diferente. Mas aqui é assim. Não, não, não. É só um exemplo. É. Aqui é assim. Também, você falou de verdade absoluta. Isso é coisa de religião, né? Isso não é coisa de ciência. Mas vamos seguir com a ciência aqui. Não, aí é você que está falando. Eu não estou falando. É verdade absoluta. Dogma é religioso, é coisa de religião, né? Coisa da ciência. Não. Não existe verdade absoluta na ciência. Não, verdade absoluta é no sentido de você falar, por exemplo, você está falando agora como se isso fosse uma verdade absoluta. Como que fosse verdade absoluta? Que não existe verdade absoluta na ciência? Você está falando. Existe verdade absoluta na ciência? Como que vai existir verdade absoluta na ciência? Eu acabei de falar para você, no nosso quadro quase inteiro agora, que está quase encerrando, que não há unanimidade? Então, vamos voltar aqui para as declarações. Leandro Rabelo Monteiro, biólogo e professor da Unenche. Ele usa aqui a sua citação. Analisa e... Você fala da Cientific Reports, né? No certo da Cientific Reports, o artigo aparece, você faz menção, com uma nota dizendo que está sujeita muitas críticas que estão sendo consideradas pelos editores. A declaração também menciona Michel Levitch, químico ganhador Nobel, não especialista em epidemiologia. Em alusão a um pesquisador renomado, essa alusão a um pesquisador renomado é a chamada falácia do apelo à autoridade irrelevante. O fato de um pesquisador ser renomado em uma área não quer dizer que ele seja competente para ter uma opinião sobre qualquer assunto. As previsões de Levy em março de 2020 se mostram completamente equivocadas. Infelizmente, o estrago feito quando esses erros são apropriados por negacionistas é grande. A discussão posterior que esclarece o problema não importa os negacionistas. importa apenas a perspectiva de confusão para dar a impressão de que existem argumentos científicos dos dois lados da discussão. Leandro Rabelo Monteiro, quer comentar, Anderson? Olha, Aloysio, se um pesquisador renomado na área não tem competência para falar daquela área, sei mais quem tem. Essa é a realidade. Ele falou que ele é um químico, né? Renomado na área. Renomado em mecânica, ele quer dizer que você pode dar opinião sobre a astrofísica, né? É renomado na área. Ele conhece. É renomado na área de química, né? Estamos falando de ciências biológicas, né? Estamos falando de um cientista. Por exemplo, eu tenho minha formação, eu sou pastor, sou formado em teologia. Você é jornalista. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Nós formamos essa opinião com base em pessoas especialistas. Divergente. Mas, sim. Por que que ele, enquanto renomado na área dele, que eu quero dizer nesse sentido, uma pessoa capacitada, prêmio Nobel de química, ele não pode, com base naquilo que os cientistas falam, ele formar uma opinião e expor isso daí? É nesse sentido, entende? Eu acho que ele está falando aqui que seria muito relevante se estivesse falando de um assunto que é relacionado à química, não a biomédicas, né? Como é o caso. Mas, para finalizar, porque o bloco, ele até passamos o horário, a última análise da sua declaração, André, foi do infectologista Nélio Artíris, médico. É uma afirmativa, ele falando sobre o que você falou, é uma afirmativa que não tem um embasamento científico adequado, pois é um relato observacional, sem levar em conta avaliações comparativas, randomizadas e multicêntricas. O distanciamento social extremado pelo lockdown, apesar de ser danoso em vários aspectos, é a única forma comprovada de redução da circulação do vírus em meio a uma pandemia. Não tivemos lockdown aqui em campos e no país. Estamos, no momento, observando o reflexo de uma redução de atividade no comércio e no lazer, proposta pelos municípios e estados, com uma tendência à redução do número de casos e melhora do quadro epidemiológico. O Peru adotou o lockdown, foi o único país, no início da pandemia da América Latina, que adotou, se não me engano, de maio a junho. Negócio assim, foram quase três meses de lockdown total, absoluto. E olha a situação em que o Peru se encontra. Então, você querer afirmar que aqui ou acolá não foi adotado o lockdown ainda, você tem país que ele foi adotado e que a realidade... Ele falou no Brasil, né? Desculpa, mas ele falou no Brasil, né? Ele está falando no Brasil, perdão. Sim, ele está dando o exemplo do Brasil, eu estou dando o exemplo do Peru, aonde foi adotado para fazer chegar o entendimento. Porque ele disse que aqui não foi adotado, então, por isso, não pôde se ver os resultados. Mas no Peru foi adotado e também não se pôde ver os resultados. Outros países adotaram. A Argentina adotou em determinado tempo, o Uruguai adotou também, outros países adotaram o lockdown também, não foi só o Peru, não. Mas, enfim, 8 e 4, passamos a entrada do bloco. Nogueiras, quer fazer alguma pergunta? Sobre essa questão da pandemia, mas acho que o bloco já avançou muito, a gente pode ou deixar para o próximo, porém, o assunto do próximo também é muito importante, que é a questão lá da Lagoa de Cima. É o tema do próximo bloco, né? Próximo bloco. A gente fala mais sobre esse assunto, então, no próximo bloco. São 8 horas e 4 minutos. 8 e 4, você ouviu o Folha Noir 1ª edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus, e a gente volta dentro de instantes, ao vivo, hoje com o vereador Anderson de Matos, aqui no Folha Noir 1ª edição. E aí